Tablet Philips PI 3100W2X78, Android 4.1 8GB branco. Para quem precisa de um dispositivo inteligente e que traga conectividade ao seu dia a dia, apresentamos o moderno Tablet Philips. Com o sistema operacional Android 4.1 que traz interface atualizada, este aparelho conta ainda com um ótimo processador de 1.5GB para uma experiência de navegação ainda mais completa. O Tablet da Philips possui design moderno e uma ampla tela de 7 polegadas. Este Tablet conta ainda com câmera integrada para você capturar fotos e compartilhá-las em suas redes sociais. Além de memória interna de 8GB, perfeita para você guardar suas fotos, vídeos e músicas. O aparelho conta ainda com conexão Wi-Fi para você se manter sempre conectado. Tablet Philips PI 3100W2X78, Android 4.1 8GB branco. Versatilidade e tecnologia. Submarino, os produtos que você curte e o melhor serviço da internet.